Salve, salve, torcida Vascaína! Voltamos com o nosso canal. É, pessoal, como vocês podem ver aí na capa de hoje, a gente vai falar aqui do porquê que não vai ter transmissão aí a partida do Vasco contra o Atlético Paranaense no próximo domingo aí às 6 horas da tarde em São Januário. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal, meu amigo, só clicar aí embaixo aí no inscreva-se, é de graça. Se inscreve, compartilha com a sua galera, enche de Vascaína aqui o nosso canal. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco que vive aí uma boa fase, o torcedor está muito empolgado, né? O Vasco se mantém no G4 e o Vasco tenta aí vencer dentro de casa o próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense. Só que tem um porém, o torcedor vascaíno está impedido de assistir essa partida aí. O jogo não terá transmissão aí por nenhum canal, pessoal. A Rede Globo se posicionou e falou sobre esse assunto. O Atlético Paranaense, pra quem não sabe, não tem contrato aí com o Sport TV e com o Premier Clubs. Ah, mas ele tem contrato com a Globo. Tá certo, tem contrato com a Globo, mas a Globo de TV aberta, não fechada. O Atlético Paranaense tem contrato aí com a Tânia, que é o canal fechado que passa jogos lá na TNT e também no Space. O Vasco contra a partida tem contrato assinado com o Sport TV e com o Premier Clubs. Isso cria um conflito na transmissão e não tem como a emissora Sport TV e também TNT transmitir essa partida. A Globo se posicionou explicando o porquê de não transmitir o jogo na TV aberta, né? O jogo poderia ter sido marcado aí pras 4 horas da tarde e a Globo passar normalmente no domingo. acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, que entrou em contato aí com a emissora pra saber o porquê da não transmissão e a Rede Globo respondeu da seguinte maneira. A Globo define suas transmissões de acordo com a estratégia de programação que leva em conta o desempenho esportivo das equipes e o interesse da partida para a maior parte do público, sempre respeitando os contratos firmados com os clubes. Como o número de jogos por rodada na TV aberta é limitado, nem todos os clubes têm previstas exibições nessa plataforma nas 10 primeiras das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E este não é o caso apenas do Atlético Paranaense. Como a Globo não tem contrato aí com o Atlético Paranaense para transmissões de jogos do clube em TV por assinatura ou PPViu, fica impedida de exibir a partida citada em outras plataformas, como a gente mencionou aqui o Sport TV e também o Premier Clubs. Esse problema dessa partida e da transmissão vai muito além somente aí desse jogo vasto com o Atlético Paranaense. A Globo é totalmente contra a famosa MP984. Permite a uma emissora que não tem direitos de transmissão, como é o caso do Atlético Paranaense. A Globo não tem permissão para passar os jogos no Sport TV, mas se a Globo fosse a favor da MP poderia aí transmitir a partida normalmente. E a Globo é totalmente desfavorável, é contra. Muito para prejudicar também a Tânia, que detém o direito aí de vários clubes da Série A e que não pode transmitir os jogos, por exemplo, do Vasco. O Vasco, como eu disse, tem contrato com o Sport TV e com o Premier Clubs. E isso impossibilita a partida de ser realizada aí, tanto na Tânia, na TNT e também aí no Sport TV e Premier Clubs. Pô, Danilo, e por que esse jogo não passa na Vasco TV? Simples. O Vasco tem contrato com a Globo, Sport TV e Perpevil. Não tem como a Globo liberar para o jogo ser transmitido aí na Vasco TV. Pô, Danilo, mas passaram o jogo do Campeonato Carioca do Vasco na Vasco TV. Ok. Aquele jogo a Globo tinha rescindido o contrato aí de transmissão do Campeonato Carioca e deu sinal verde para o Vasco transmitir aquela partida. O Vasco não tinha contrato com a Globo e por isso teve os direitos aí da partida e transmitiu da maneira que preferiu, como passou na Vasco TV. Esse jogo é totalmente diferente. A Globo tem contrato com o Vasco no Campeonato Brasileiro e não tem chance alguma do jogo passar na Vasco TV por imagens, né? Somente a narração. A gente vai ter que relembrar aí os velhos tempos e pegar aquele radinho ou talvez aí acompanhar na Vasco TV, que é o que eu aconselho aí ao torcedor vascaíno, né? Para encher de vascaíno lá também no canal oficial do Vasco. Então se inscrever lá e ajudar o canal oficial do Vasco a crescer a cada dia mais, acompanhar a narração lá. Com certeza torcemos muito aí pela vitória do Vascão frente ao Tete Paranaense. Deixa aí nos comentários se você conseguiu entender aí esse embrólio, né, pessoal? Bem complicado, mas eu acho que deu para entender bastante, já que a Globo aí resumiu bem na resposta que deu ao jornalista Lucas Pedrosa. A Globo simplesmente não quis transmitir essa partida. Também tinha a opção de transmitir o jogo pelo Globosport.com, mas a Globo não preferiu fazer essa transmissão do jogo e infelizmente o vascaíno não vai ter como assistir a partida. Eu achei bem estranho a Globo preferir transmitir o jogo de um time que não está na frente do Vasco, né? O Vasco está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É o time do Rio de Janeiro com a melhor campanha e com certeza deveria ter a preferência, sim, para a transmissão no domingo. Eu estranhei, mas infelizmente não sou eu que manda aí nos direitos de transmissão e o Vasco deveria rever aí esses conceitos e colocar na balança para tentar acabar de vez com esse monopólio da Globo que decide se transmite ou não a partida, sendo que muitos torcedores saíram prejudicados, não somente o torcedor do Vasco, mas também o torcedor do Atlético Paranaense. Vale lembrar que o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil, Globo. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixem aí nos comentários. Infelizmente, esse jogo do Vasco aí não vai ter transmissão nem na TV aberta e nem na fechada. Vamos ter que acompanhar no radinho. É isso aí, meus amigos. Deixa o like aí e se inscreve no canal para fortalecer. Saudações, vai se cair na todos e forte abraço.